Presidente, a sua gestão tem um mérito que é de apressar o debate sobre projetos que estavam engavetados por longas datas. Este é um caso, em 2006 foi apresentado, somente em 2014 teve um parecer e é um projeto que trata de um tema importante, mas muito melindroso. Um projeto que muda o Código Penal e que pode trazer problemas, daí a importância de ser retirado de pauta para que nós não mudemos um Código Penal a revelia de um necessário debate mais profundo. Veja só, para crimes hediondos, é o que se trata aqui, nós teríamos em geral um apenamento de 30 anos. Pela lei atual, nós teríamos que esperar 20 anos. O sistema teria que acompanhar durante 20 anos para conceder ou não. É assim que a lei prevê uma liberdade, por isso a liberdade condicional que pode ser revertida a qualquer tempo. Ampliar de dois terços para 80% do tempo da pena, a rigor, pode nem representar do ponto de vista da quantidade de anos, um aumento tão grande, um aumento tão grande, seria aumentar de 20 para 24 anos. Agora, qual é o significado disso? O mais importante é o sentido pedagógico do Código Penal. Se, em duas décadas, o sistema não for capaz de avaliar um detento, do ponto de vista, inclusive, psicológico, comportamental, para ver se ele tem condições de ser condicionalmente liberado, se ele não oferece risco à sociedade, então, será aqui decretar a falência total do sistema. Por isso, não adianta aumentar de 66% para 80%. Há uma tendência a achar que a dureza da pena, ela resolve o problema da segurança, ela reduz os índices de violência e, não necessariamente, o problema é mais complexo. Políticas sociais, política de educação, de formação tecnológica, há oportunidade para a juventude. Hoje, 70% dos presos não têm 30 anos de idade. É o nosso futuro que está sendo destruído. No meu estado, dos quase 13 mil presos, quase 8 mil, têm entre 18 e 29 anos. Crimes hediondos, tortura, devem receber a pena máxima permitida no país. E se a pena máxima, dois terços dessa pena, é um período bastante significativo, duas décadas, para que o sistema avalie se é justo ou não garantir condicionalmente a liberdade. Por isso, presidente, eu proponho que nós adiemos e retiremos de pauta esse projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.